No Alto do Moura a festa tá animada A festa é sempre assim E uma pessoa animada Da cidade de Sorubim A terra da raguejada Oi, tudo bem? Estou aqui no Alto do Moura Prestigiando esse São João maravilhoso Como todos os anos Vim ano passado e esse ano vim novamente Com uma turma que está por aqui Passeando, prestigiando o São João de Caruaru Agora eu tenho que dizer, menina Tu pertence a uma terra de ouro De chacrinha Aí tu rende pra Caruaru E as tuas palavras já dizem tudo Caruaru é demais, né? Caruaru não tem comparação Caruaru é a capital do forró Sem dúvidas Não tem pra onde correr Caruaru Tu corre vaquejado? Vaquejada não Só assisto Mas gosto Mas gosto de vaquejada Como Sorubim Como Sorubinense Não tem como não gostar de vaquejada, né? Sorubim é terra boa Essa menina arrumada Os cabelos penteados E o resto não tem mais nada E essa menina tão bela Eu tamo junto com ela Eu ganho qualquer vaquejada Sorubim, meu filho Sorubim, Caruaru Tamo junto 2024, São João Não tem problema desse matutinho, não Você vai morrer Sorubim, Caruaru é assim, rapaz Quem gosta de forró, de música boa A gente encontra pessoas que dizem assim, gente Eu gosto de forró Também gosta Como é que seu nome? Vai Felipe Vitor Vitor Felipe Gente Como é que vocês vêm aqui? Vim São João Caruaru Com Já tá bom de vocês Pra mim é o melhor A gente vai diretamente de recente pra cá Não tem São João mais aqui ou Caruaru Caruaru é muito icônico Não tem como a gente passar São João Sem vir pra Caruaru Isso é É sem Sem cogitação Não vim pra cá E essa alegria de vocês Pra Assim Participar de uma festa tão junina Né? Domingo verde Apamanha É tradição, né? É tradição que a gente tem já De vários anos que a gente vem pra cá E a gente ama E cada vez que a gente vem pra cá O alto do Moro tá mais evoluído É muito bom Esse ano foi incrível O palco lá embaixo Igual no passado, na verdade Acho que ela quer falar o pouquinho Mais bonita dela I speak in English I speak in English Hi Eu pensei que Hi Yes Yes Menino, eu pensando Que é isso mesmo O Palco lá no Caruaru é isso A gente se diverte A gente conhece pessoas diferentes E é isso Prova a foto Se você é diferente Eu ignoro Eu também sou Como é? As sedutoras Seduzindo Estou me seduzindo Você tá onde? Estou aqui Não, mas você tá o quê? Eu estou me seduzindo Eu estou seduzindo Aqui no alto do Moro Cada Pode bater uma foto Para seduzir também Não, não Bora, bora, bora Bora, vai pra cá Seduz Droga a pauta De quando De quando De quando Lascou Depois A pauta é São João Apoio Nutri Mais Hospitalar A sua loja de nutrição Imaterial hospitalar Em Caruaru Avenida José Rodrigues De Jesus 360 Indianópolis WhatsApp 992714815 Arroba Nutri Hospitalar Caruaru Regive Moda Masculina O básico do seu jeito Em Caruaru Na Avenida Lourival José da Silva Loja 5 WhatsApp 994292155 Arroba Regive Modas Bialinda Conforto e elegância Para a mulher Que sabe o que quer Vendas em atacado E varejo Envia para todo o Brasil WhatsApp 993047879 Arroba Bialinda WM WM Mecânica Automotiva Peças e serviços Para veículos Nacionais e importados Avenida Eurico José Amorim Ribeiro De Souza Bairro Petrópolis Caruaru WhatsApp 993331260 Laboratório De Análises De Análises Eireli Menezes E Clínica Santa Rita Rua Gonçalves Rua Gonçalves Rua Gonçalves Dias 302 Bairro Maurício De Nassau Caruaru WhatsApp 99991 3458 Arroba Laboratório Menezes Encanto das Palmeiras A loja que tem tudo para o seu jardim e deixa seu ambiente mais bonito natural e sofisticado Avenida José Pinheiro do Santos 590 Petrópolis Caruaru WhatsApp 996651364 Galego do Pneu Pneus Nacionais e Importados e Rodas Aros de 13 a 22 Avenida Amélia da Conceição 101 por trás da TV Asa Branca no bairro Petrópolis em Caruaru WhatsApp 99758 5195 e 99489 9120 Varejão da Padaria Tudo o que a sua padaria precisa Representante Distribuidor Lesafre do Brasil No Ceasa Recife Contato 3252 1690 Conecta mais O melhor provedor de internet de Caruaru WhatsApp 99967 5223 A Conexor A Conexor A Conexor A Conexor Obrigado.